Os moradores do Bairro Verde estão contando as horas para a inauguração da Quadra de Futebol Society, Academia Popular e Praça José Batista, que passam pelos últimos ajustes e em breve serão entregues à população. A gestão do trabalho e da responsabilidade social está fazendo jus ao lema de governo. Pelos quatro cantos do município, tem obras em andamento. O entorno da praça e da Quadra Society passa por melhoramentos na rede de esgoto e na pavimentação. Grama sintética de qualidade, vestiários com material de última geração, iluminação e paisagismo. Tudo feito no capricho para ficar à altura do merecimento dos nossos moradores. O prefeito Alberto Rocha vistoriou o andamento das obras e pediu celeridade no processo. Acompanhado de técnicos, engenheiros e do diretor de esportes Nereu Ferreira, o gestor fez recomendações para que tudo saia como planejado. A contagem regressiva para o dia da inauguração já começou. Barra do Choça, 60 anos de trabalho e de responsabilidade social.